Balança Vou-te levar meu amor Para bailarmos os dois Até a noite acabar Se tu confias em mim Entrega-te e sei feliz Contigo quero ficar Vou ficar colado a ti Sentir teu corpo no meu Vou-te abraçar e sentir Olhando as estrelas no céu Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Vou-te levar meu amor Para ficarmos os dois Juntinhos sempre a bailar Se tu confias em mim Vem que nós vamos curtir Até o dia chegar Vou ficar colado a ti Sentir teu corpo no meu Vou-te abraçar e sentir Olhando as estrelas no céu Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Com os braços no ar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar